Olá meus amores, vamos para o nosso momento de fé, como sempre eu fazendo as orações, canalizando o que Deus tem para mandar para vocês e hoje ele trouxe essa palavra, guarde-a dentro do seu coração, traga essa mensagem poderosa do Pai para você, acredite em você, acredite que nós somos criaturas amadas pelo nosso Criador, entre em conexão com Deus nesse momento, respire e ouça essa palavra, escute, silencie, observe, meu filho, eu, o teu Deus, te digo, você já está pronto para receber todas as tuas bênçãos, tudo o que você vem me pedindo, tudo o que você sonha, deseja, que você já chegou no ponto que eu queria, que agora você está entendendo o seu potencial e o meu trabalhar em sua vida, acredite que hoje você é capaz de criar tudo o que você quiser, a sua fé, a sua perseverança de estar estar orando todos os dias, está abrindo seus caminhos para a realização, estou e estarei sempre contigo e em cada passo que você der, eu te ajudarei, dentro do infinito de possibilidades que é o universo, você só precisa escolher, perseverar no que você quer para você, não importa a sua situação atual, não importa o que você está vivendo hoje, hoje, não desista de mim, porque eu não desistirei de você, tudo vai mudar, eu, o teu pai, o teu Deus, estou com você, que lindo, que lindo, que lindo, gente, acredite no poder da tua oração, acredite que todo o dia que você ora aqui, neste momento, é um passo, um degrau que você sobe para a realização dos teus planos, das tuas metas, do teu sonho, Salmo 57 Compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim, pois em ti se refugia a minha alma, a sombra das tuas asas me refugiarei, até que passem as calamidades, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, Ele do céu enviará o seu auxílio, e me salvará, quando me outrajarem, aquele que quer calçar meus pés, Deus enviará a sua misericórdia, e a sua verdade, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, amém. Acredite nesta palavra, acredite no poder da oração, todos os dias você está aqui comigo, clamando a Deus pela sua vida, pelas suas vitórias, por sua família, continue, não desista, vem comigo, que Deus Todo-Poderoso interceda agora por você, que Deus escute cada vez mais as suas preces, acredite que você vai longe, acredite que o universo fará o melhor, para te trazer o mais rápido possível, o teu desejo, a tua vontade, acredite em você, que Deus Todo-Poderoso interceda por você neste momento, te dê a bênção, te dê as curas, te traga o inexplicável, porque o meu Deus, é o Deus de milagres, e milagres não se explicam, eles apenas acontecem, que Deus Pai Todo-Poderoso te abençoe hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim é, assim está feito, efatar, efatar, e efatar, sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor, gratidão.